Boa tarde minha galera do meu canal no YouTube. Galera, só gratidão aí a vocês que estão chegando, a vocês que já estão inscritos, gratidão viu? Gratidão mesmo a vocês que me seguem aí de fora do meu estado do Ceará, você que me segue aí de fora do Brasil, gratidão viu? Uma boa tarde e uma boa noite para vocês. Bom pessoal, satisfação imensa receber vocês. Obrigado a vocês que estão inscritos, obrigado a você que me segue aí do meu município de Coiras, também gratidão viu? Sem palavras para agradecer vocês que me segue aí do meu município de Coiras, obrigado a você que me segue aí de várias comunidades aí, comunidade de Arraial, você de Comunidade de Arraial, você de Boa Vista, você de Tapera do Meia, você de Alasãs, viu? Muito obrigado a vocês que estão inscritos, gratidão a todos viu? A todos vocês do município de Coiras, gratidão. Galera, eu vou mostrar aqui para vocês o meu pezinho de chuchu que eu plantei aqui, ele já está bem bonito, eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Bom galera, aqui é uma pequena plantaçãozinha de macaxeira que eu tenho aqui, aqui tudo que vocês estão vendo é macaxeira viu? Essa macaxeira aqui, ninguém tem dela por aqui, poucas pessoas tem viu? É uma pequena plantaçãozinha de macaxeira aqui, ali meu pezinho de mamãe, meu pezinho de acerola ó Ali é a minha casa pessoal viu, se pare do bairro que ela está sempre pintar, mas um dia a gente pinta né pessoal? E aqui meu pezinho de chuchu galera, eu botei ele aqui nesse pé, o pé desse pé de arapiraca aqui Que é, eu vou mostrar para vocês, olha como ele está aí, como ele já está bem folhadinho ó Olha ele aí ó, pezinho de chuchu pessoal ó Tá aguando ele bem, bem aguadinho, direto aguando ele todo dia É para ele, crescer aqui para botar chuchu né pessoal? É uma comida boa viu pessoal, chuchu, para quem gosta né? Aí uns pés de bananeira que eu plantei E aqui a plantação de macaxeira, olha só pessoal, não despegue macaxeira Com isso pessoal, se inscreve aí no canal do Fabio Ferreira do Youtube tá bom? Compartilhe o vídeo aí quando vocês verem Me ajuda aí pessoal, bater o K2000 aí tá bom pessoal? Me ajuda aí viu, me ajuda aí vocês que dizem que são meus amigos aí Me ajuda aí, divulga no trabalho aí também vocês viu Gratidão galera, gratidão a vocês que estão me seguindo Compartilhe o vídeo aí, se inscreve aí no canal do Fabio Ferreira do Youtube Deixa os likes, comenta abaixo aí nos comentários aí tá bom galera? Forte abraço, Deus abençoe